Overtop informática, além de computadores, você vai encontrar aqui ó, acessórios também, você que é usuário, você encontra tudo, tudo, tudo aqui. Impressoras periféricos, precisa de um estabilizador, pode vir pra cá, você vai encontrar também os suplementos pra você que é usuário de informática também. E olha, pacotes de computadores, tudo prontinho pra você usar na sua casa. A gente começa com esse exemplo aqui, que é o Infinity K62350. 32 MB de memória RAM, HD de 4.3, kit multimídia 44 velocidades, fax modem 56, Windows 98 original, monitor 14 polegadas e 50 horas pra você usar na internet. O preço à vista, R$ 1.599. Aí você vem pra cá e chora com eles. Se você quiser pagar em 1 mais 15, aí 1 mais 15, de R$ 146,44. E tem pacotes também pra você usar tudo junto. Esse computador com essa configuração mais, vai aqui ó, a impressora Xerox 3C, estabilizador de 1 KVA e também a mesa rack que você tá vendo aí. Aí fica 1 mais 15, de R$ 171,01, tá bom? Você vem pra cá e briga no preço à vista com eles. Agora vira pra cá, ó, que tem tecnologia de ponta também. Vou mostrar o Pentium 3 450, esse com 64 MB de memória RAM, HD 8.4, kit multimídia 44 velocidades, fax modem 56, Windows 98 original e monitor de 14 polegadas. 1 mais 15, de R$ 210,14. Vem pra cá e conversa com eles, de segunda a sexta, das 9 até às 19, sábado das 9 até às 18. Rua Padre Celestino, 240, no centro de Guarulhos, telefone 603-1655. Overtalk, vem!